A Lei nº 13.146, 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, determina o oferecimento de todos os recursos de tecnologia assistida disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou participe da lide posta em juízo, salvo na condição de testemunha. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 80. Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistida disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, participe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público.